Oi gente, como vai você? Tudo bem? Então, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo a Márcia, você está no meu canal Mundo Artes e Vlog, então estou aqui a convite de uma amiga, né, para participar de um grupo, né? Então, o grupo se chama Amigas da Arte. Então, todo mês aí a gente vai estar com projetinho aí com as amigas, né? Então, eu vou estar deixando o link da minhas amigas que participarão desse projeto, aqui abaixo do meu vídeo. Quando terminar esse vídeo, vai lá ver o que elas fizeram, tá bom? Então, fica aí com o meu videozinho. Obrigada por estar aqui. Então, meninas, eu vou precisar de uma caixinha de leite, né? Eu vou estar encapando essa caixinha, deixando só a parte de cima sem encapar. E aí E aí Bom, agora é hora de cortar a tampinha, né? Eu não fui até o final, né? Deixei só um dedinho e vou só recortando. Eu não fui até o final, né? Agora eu vou recortar tirinhas, né? Eu escolhi essas duas cores, a rosa e a verde. Música 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 Dois rolinhos, né? Esses dois eu vou estar a ser a chave, né? Vamos praticamente dizer a chave do nosso porta material escolar, né? Eu vou estar colando um em cima e outro em baixo. Música 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 Então, meninas. Aqui ficou a minha arte, né? A minha caixinha, ó. Né? Meu porta-treco, né? Vou estar guardando lá, para estar guardando lápis de cor, é... A tesoura, tudo da criança, é tudo da criança aí, né? Então, esse é o nosso projeto Volta às Aulas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que assim que terminar esse vídeo, vai lá. Abaixo na descrição vai estar o link das minhas amigas também. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Música